Mais um vídeo pro canal Já deixa o like Se inscreve aí, mano Comenta qualquer coisa pra incentivar o Paulo a continuar E meus parceiros, hoje é vídeo de moto nova Essa moto muitos me pediam aqui E lá no Insta, que ele me acompanha no Insta Já segue lá também E rapaziada, quero passar aqui, mano Pra falar pra vocês, nunca desistir o sonho de vocês Ter primeiramente fé em Deus Que ele vai realizar, rapaziada Ele já que colocou o sonho no seu coração, mano, não é Ivão Então, mano, só caminha certinho que ele vai realizar Nem posso estar andando a pé se você tem uma bike Ele vai realizar o sonho que está no seu coração, filho Só continua firme, não desiste E vamos pra cima Quem diria eu? Motoboy, trabalhando na chuva, sendo me dado o patrão Cliente, ó como que não está hoje, rapaziada Evoque, Tag 900 e a moto nova que é foguete também Acompanha aí que vocês vão ver, mano Com certeza quem é antigo no canal vai gostar Então acompanha aí, mano Não desista, vamos pra cima Já vamos direto ao ponto, certo rapaziada? Graças a Deus, Pai, Deus nos abençoou E tamo aí com mais um foguete Tag 900 e esse próximo foguete E vai render muito conteúdo pro canal, hein Vambora, rapaziada, acompanha Então é isso, meus parceiros Eu vou apresentar a moto pra vocês logo de cara, hein Essa é a moto nova, meus parceiros Mano, eu vou mostrar pra vocês tudo Tem um vídeo que eu gravei anterior Quando eu fui buscar ela, tá ligado? Tem uns detalhezinhos Que eu já troquei Gravei também pra vocês, tá ligado? Só espera aí, mano Que eu vou soltar já o próximo vídeo já Nós montando, né? Nós indo buscar ela Aí tem as peças que eu já coloquei Vou soltar tudo pra vocês Tem esse banquinho aqui que eu preciso trocar ainda O guidom eu já coloquei Mano, e tô feliz demais Vou falar pra vocês, mano E se pode eu mandar grau nesse canal nesse vídeo Aí, mano, não sei Acompanha Essa eu vou mostrar pra vocês, mano Isso é louco, rapaziada Tô nem acreditando Agora é dois foguetes no canal Mano, e essa moto tá muito nova, meus parceiros Dá pra vocês verem, né? Dá pra sentir, mano Olha o barulhinho do motor, zera Coloquei os pezinhos de guidom Mano, vocês vão ver o que eu coloquei, né? O jeito que tá O jeito que já tá ficando E o jeito que vai ficar Acompanha esse projeto Que o Paulo quer deixar ela como Ó o freio, bala Aqui, rapaziada Não é que nem o Taigão, não Tá ligado? O Taigão é uma mais treta De dar uns graus assim Em qualquer rua Essa aqui é a mais razoável Pra dar as quincadas também Mas não é que nem a Taigna Bem mais suave essa aqui Ó, vamos mandar um Cês tá vendo? Já troveu o parceiro aqui, ó Vamos ver se vocês acompanham ele Mandou, ó Ele nem me viu Já gravou o meu Já gravou o meu Já não viu? É, só gravando o vídeo mesmo Ele entendeu errado Ele entendeu errado Mas pode parar Nossa Mão do Oia, mano Viu ter que gravar o meu Gravou o meu Gravou o meu Gravou o meu Gravou o meu Oia Marei que sai um, né Tropa Aia, se ficou pensado Enviado Tá, porra Vamos lá, então Toma Vamos mandar Vamos de lado aqui, ó Só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desce e sobe Já entra Quer outro? Quer outro? Não tem Deixa eu ver se ficou suave aqui Pegou logo a lanterna, pessoal Pegou? Pegou Ô, viado Só não foi o Coco, zão Acredita? Quer fazer outro? Ficou mais suave, vamos aí Vai Tá gravando, Javier Nossa Nossa Tchau 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 Mandou Ô, grava o meu você agora Vou só aqui, só rapidão E aí, tô suave Chave, chave Aí, tamo junto, hein Se nós tivéssemos mais corto, não tinha acontecido Não tinha Oi Vou mandar todos, ó, que você gravou Que o cara venceu Tá indo pra onde? É isso mesmo, tá indo pra onde agora? É, dá Ô, o jocando tá no pião, hein Então é isso, seus parceiros Espero fazer um vídeo Apresentação da minha alteira, como foi É do jeito que vocês gostam Tá, poxa A moto tá muito boa, troca Ficou chave Ficou chave? Já era Mano, eu não sei Eu acho que sim Essa aqui é uma fase, viado Essa aqui que é trambolhão, né É, entendeu? Falta aí os lugares, né, viado Os lugares que tá osso É, verdade Deixa o like aí já, rapaziada Se inscreve no canal E vamos embora Essa aqui, mano, esse aqui, essa moto É a moto Dá grau pra esses lugares Dá grau pra esses lugares Aqui é molhado Favelinha aqui, tá ligado? Tem um salve aí Tem que respeitar, se não Vai pro campinho Ô, vou até a corda, vou te mandar um nosso vídeo É nóis, tamo junto Rapaziada Agora vocês vão ver grau, fio Ó Não, agora já era, rapaziada Essa aqui Essa aqui, rapaziada Parece que eu viro Como é que se diz, mano? Parece que é a moto Sei lá, mano Eu me conecto demais com ela, mano No papo Essa moto aqui é a mais Da hora, cê é louco Geral dá um salvinho, mano Essa é a moto, rapaziada Tô feliz demais, mano E detalhe, eu não vendi o Taigão não, tá, mano O Taigão tá com nóis, fio Ó, mano Eu já tô Já tô Todo equivocado Já tô mandando os graus na moto Nem troquei o fluido de freio Porque é o seguinte Quando cê já compra uma moto, rapaziada Mano, se você dá uns graus Já troca o fluido Coloca o 5.1, tá ligado? 5.1 Troca o óleo E eu tô panguando Fiz nada disso ainda Tô mandando grau aí Se o freio, Deus me livre Esquenta comigo É lona Cachorro em vela preta Mas graças a Deus Esses graus aí deu bom Pro meu parceiro Tinha que mandar os vidinhos, né, mano? Vambora Mano, vou pegar a Dutra ali agora E vou ir pra casa